O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao FPR Notícias. Acompanhe agora com a gente as informações da Universidade Federal do Paraná. A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis está de aniversário. A celebração dos seus 10 anos ocorreu nesta quinta-feira no edifício Dom Pedro I. A sala professor Homero de Barros na reitoria foi o palco de boas histórias nesta quinta-feira. E nada melhor do que homenagear os protagonistas de muitas delas que deram vida e forma aos 10 anos da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, a PRAE. É hora de transmitir bons votos. Desejo a todos muito sucesso. Que continuem trabalhando nesta proposta que a gente espera que seja muito nova. A passagem da professora Rita de Cássia Lopes pela PRAE, de 2008 a 2016, foi de dedicação e luta pela assistência estudantil na UFPR. Eu avalio como uma Pró-Reitoria forte, estabelecida e que tem dado muita contribuição para a comunidade estudantil. Ivanir Sangali tem 36 anos de universidade, todos eles ligados aos estudantes. Ele também ajudou a PRAE a virar uma realidade. São tantos momentos de felicidade, tantos momentos de alegria junto a vocês, e aos estudantes, aos professores, que não dá para mesurar a gratidão. A Universidade Federal do Paraná foi uma das pioneiras na promoção de ações afirmativas no país. Sensação de privilégio e orgulho que enriqueceu o perfil da população estudantil na instituição. Comemorar 10 anos de Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis é um privilégio. E isso significa 10 anos de mudança da população estudantil dentro da universidade. Olha, é um grande orgulho a gente estar celebrando esses 10 anos, não só pela trajetória que essa importantíssima, eu diria central, unidade da universidade tem, mas para celebrar nesse momento, nesse atual contexto, a sua importância absolutamente renovada. A universidade hoje é diferente do que era 10 anos atrás. A universidade hoje, aqui no Paraná ou em qualquer lugar do Brasil, ela tem que colocar como pauta central a assistência e a permanência estudantil. Cabe agora a todos nós garantir que esses exemplos se repitam no futuro. O futuro, o futuro está na mão de vocês, eu agora aposentada, eu fico só na torcida. Mas o futuro está na mão da universidade, dos estudantes, dessa comunidade acadêmica, de levar essa proposta para frente. 40 anos depois da formatura, os alunos de medicina da UFPR se encontram em uma calorosa homenagem da universidade. E no nacional, beca, diploma, fotos e mais fotos. Olhando assim, parece mais uma formatura da Universidade Federal do Paraná. Mas essa turminha aqui já se formou faz um tempinho. Um tempinho não, exatos 40 anos. Em 1978, este mesmo grupo subia ao palco para receber o tão almejado diploma de medicina da UFPR. Hoje, agora como experientes profissionais, eles voltam ao auditório da universidade para receberem uma homenagem do reitor Marcelo Ricardo Fonseca, da vice-reitora Graciela Bolzon e do vice-diretor do setor de ciências da saúde, Edson Luiz Tisort. E essa formalidade toda não intimidou familiares, não. Teve até faixa com brincadeiras. Eu não imaginava. Isso aí foi uma surpresa grande. Essa ligação grande, eles fazem esse tipo de brincadeira. É muito bom ouvir isso. Nós combinamos em casa com os filhos, que a gente ia trazer uma faixa e ele fala para os filhos, não fez mais que a obrigação. Então nós fizemos o mesmo para ele hoje, porque ele sentiu um pouquinho. Apesar de serem os homenageados nesse jubileu de rubi, a turma de 78 não poupou palavras para agradecer a própria UFPR. Nós devemos, todos nós que estamos aqui hoje, muito à Universidade Federal. Primeiro pela gratuidade do curso, segundo pelos ensinamentos que proporcionaram e que puderam nos tornar os profissionais que hoje nós somos. É uma gratidão sem fim. Entre os ex-alunos homenageados nesse jubileu de rubi, o ex-vice-reitor da UFPR. Foram as comissões presididas pelo professor Molinari que implantaram a celebração do jubileu. Agora é uma sensação mais especial ainda poder vivenciar um momento do outro lado do balcão. Tendo participado com o grupo que, vamos dizer, desenhou as comemorações do centenário e uma das estratégias importantes era trazer as pessoas de volta para a sua alma mater, aos 50, aos 40, aos 25, não só para valorizar, mas para mostrar para os mais jovens que às vezes não valorizam a nossa universidade, quão importante é uma instituição como a nossa na vida das pessoas. E olhando esse auditório cheio, com representantes de diversas gerações da família dos homenageados, fica uma certeza. A universidade, quando toca a vida das pessoas, transforma, seja na sociedade ou no indivíduo. A avaliação das disciplinas da graduação no segundo semestre de 2018 foi prorrogada até o dia 9 de dezembro. A avaliação foi formulada pela Prograde em conformidade com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Ela avalia itens como a qualidade das aulas, o cumprimento do plano de ensino e tem um espaço aberto para que o estudante manifeste sua opinião. A avaliação está disponível no site www.avaliação.ufpr.br barra portal até o dia 9 de dezembro. Aristóteles, Platão e Santo Agostinho para crianças parece uma missão impossível, mas é possível sim ensinar os conceitos filosóficos desses grandes pensadores para as crianças. Filosofia pode parecer muito difícil e inacessível, reservada para os grandes pensadores e de uma complexidade única, mas tudo depende de como a matéria é ensinada. A professora Karen Franklin, do Departamento de Educação, se dedica em pesquisar formas de tornar os conceitos filosóficos mais didáticos e interessantes para as crianças. A nossa finalidade é promover a iniciação filosófica com crianças no ensino fundamental 1, essa parte do projeto, e que agora entra numa reta final de publicação dos produtos. O livro Uma Viagem pela Filosofia é a primeira parte de uma saga separada em quatro edições. O material foi produzido dentro do projeto de extensão Filosofia no Ensino Fundamental. Toda a saga foi construída a partir de personagens de diversas etnias e lugares, de diversas épocas, e se passa dentro de um navio num primeiro momento. O primeiro tema é justamente o que é filosofia, e a partir dele questões éticas baseadas em Aristóteles, questões baseadas em Platão, Santo Agostinho e outros tantos filósofos que dão sequência a essa saga. Participam do projeto alunos de Pedagogia e Filosofia da UFPR e estudantes de Design da UTFPR. Ana entrou como colaboradora e com o objetivo de fazer o trabalho de conclusão de curso sobre o projeto, mas acabou se apaixonando pelo tema. Toda a metodologia que eu aprendi ao longo do curso de design, eu queria aplicar no projeto como universo infantil. Então, pra mim, foi um desafio, porque eu nunca tinha ilustrado um livro infantil. E, quando eu entrei no projeto, eu me apaixonei, primeiramente, pela filosofia, porque eu tinha muito interesse nessa área, e eu queria fazer parte de um coletivo que tivesse uma influência, uma coisa que mudasse um pouco a sociedade, e que uma coisa que eu acreditasse que era filosofia, filosofia aplicada para crianças. Não adianta fazer um livro didático voltado para as crianças e não ouvir a opinião delas. O projeto já realizou um trabalho utilizando o livro com alunos de uma escola na Vila Torres, e a recepção das crianças foi muito boa. Eles achavam que filosofia era algo muito complicado, e quando eles viram que era tranquilo e fácil, no final até fizemos uma avaliação com ele, perguntando como foi e tal, e eles disseram que melhorou o discurso, melhorou o questionamento, e ver elas filosofando de verdade, assim, é muito divertido, muito legal. Como um dos objetivos é o uso do livro em salas de aula, a equipe do projeto também formulou um caderno de atividades para os professores conseguirem usar de forma didática o material. A gente foi fazendo o livro e foi pensando no que a gente queria trabalhar com as crianças. Aí a gente pensou, mas o professor não vai saber que a gente quer trabalhar isso. Então a gente passou nossas ideias para o caderno de atividade, e aí criou atividades para reforçar a ideia que a gente estava trabalhando no livro. O livro é viabilizado por financiamento coletivo na plataforma Catarse. Portanto, é importante que as pessoas contribuam para que o livro possa ser publicado. Nós promovemos essa campanha de financiamento coletivo justamente para sensibilizar a comunidade em geral da importância da introdução de temas filosóficos no ensino fundamental. E agora na nossa Agenda Cultural, você fica por dentro dos melhores eventos que vão rolar em Curitiba nesse final de semana. Confira! Com narrativas que abordam o registro fotográfico de intervenções urbanas, a mostra Desloque, o deslocamento de um pensamento, uma vontade e uma sensação, reúne as obras do artista Sander Riquetti. Suas obras convidam o público a deslocar as sensações e construir sua própria narrativa, provocando questionamentos, novas possibilidades e um novo sentido. A mostra acontece de terça a domingo no Museu da Fotografia, que fica no Solar do Barão. A entrada é gratuita. No sábado, você pode conferir a exposição do oitavo prêmio Ibema Gravura. São obras de 20 artistas de todo o país reunidas em uma exposição. Entre os trabalhos premiados estão a gravura Sala, de Lucas Naganuma. Com Quantas Queimas Perco Seu Retrato, da baiana Patrícia Martins, e o trabalho da curitibana Sílvia da Silva. Com a entrada de graça, o público pode prestigiar as obras até o dia 6 de janeiro, sempre de terça a domingo, também no Solar do Barão. Ainda no sábado, o espetáculo 2 ou 1 envolve o espectador em um universo que reúne magia, humor e números musicais. Com instrumentos construídos pelos próprios artistas, as apresentações vão desde temas de desenhos animados até música clássica. Com a entrada de graça, o espetáculo acontece no Circo das Cidades É Preguiça, no Alto Boquerão. O espaço valoriza a cultura local há mais de 30 anos. Todo domingo, a Feira do Poeta de Curitiba se integra a outras iniciativas de apoio à poesia e aos saraus populares, promovidos em espaços comunitários de toda a cidade. Com uma programação intensa para atrair o maior número de autores e admiradores de poesia, o espaço conta com encontros, lançamentos, declamações e performances, além de uma biblioteca especializada. A feira tem entrada franca e acontece no espaço cultural da Rua Coronel Enéas, número 30, no São Francisco. E para os amantes de videogame, Curitiba recebe no domingo a primeira edição do campeonato Super Mario Kart. O clássico jogo que marcou época nos anos 90 está de volta e reúne admiradores de todas as idades no torneio. Os confrontos vão rolar na pizzaria A Dona Pizza, no bairro Santa Cândida. A inscrição custa R$ 10,00 e os prêmios vão de jogos até um troféu personalizado, acompanhado de um console Super Nintendo completo. Mais informações você encontra no facebook.com.br a Dona Pizza. Esta edição do FPR Notícias de hoje está terminando. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV no nosso site e nas nossas redes sociais. Você também pode acompanhar o jornal pelo YouTube. Obrigado pela companhia e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho